E aí gente boa tudo em paz eu espero que sim eu sou o Mr.K e sejam todos muito bem vindos ao canal club E no vídeo de hoje como vocês devem saber já faz uns dias que foi liberado o primeiro teaser O teaser na verdade é como se o teaser for uma preparação para um trailer completo do Auto da Contrita 2 E o que podemos esperar do que foi mostrado Mas antes por favor não deixe de curtir, compartilhar se não for um inscrito se inscreva O YouTube é de graça não te custa nada e já faz uma grande diferença assim como você deixar um like Compartilhar ativar o Sininho visita os nossos parceiros que estão aí na descrição do vídeo tá Eu sou o faz tudo do canal e o YouTube não ajuda tanto canais pequenos como o meu e os meus parceiros aí Aí embaixo então é de grande importância é a visita e o engajamento de vocês e se quiser e puder Deixa o valeu e um pix tá aparecendo aí a chave pix é canalcluboficial arroba gmail.com Qualquer centavo que entrar é de grande felicidade pra mim e pro canal Agora senta, prepara, relaxa e vem com a gente Se vocês chegaram até aqui imagino que já devam saber que estava sendo produzido e filmado o Auto da Compadecida 2 Eu falei quando foi anunciado o primeiro e lançaram a primeira foto oficial com a volta dos personagens João Grilo e Chicó E eu já quero pedir desculpa aqui porque teve comentários que não foram respondidos ali Porque o YouTube não me notifica de todos os comentários então eu não tenho como saber de todos E às vezes tem alguns vídeos que acontecem de praticamente ele não mostrar praticamente nada Dos comentários aconteceu também uma vez num vídeo do Crash Bandicoot Alguma coisa que eu falei do Crash e as pessoas comentaram e não foi e não chegou a notificação para mim E depois quando eu ver as notificações já tem um passado meses que eu tinha feito Então eu acho que eu não respondi quase ninguém naquele vídeo então me desculpem Mas assim meu canal é pequeno e mesmo assim o YouTube não notifica tudo Então tem tem vídeos às vezes que eu recebo comentário e quando vou olhar tem muitos outros comentários lá que não chegou até minha notificação E eu não respondi por isso tá Então desculpa se você foi comentou eu realmente é de sempre que posso responder eu gosto desse feedback Que vocês passam às vezes retornando depois de um comentário e tal Eu acho que tem gente comentando e eu dei a minha opinião naquela época que eu achava desnecessário uma continuação para o Atacompatista 2 Até porque o autor já morreu e a obra era fechada naquele próprio livro Então ali se acabava tudo mesmo e pode vir uma boa continuação disso Já teve filmes que não precisavam de uma continuação e teve boas continuações sim Mas sabe continuações hoje em dia e remakes, reboots, remasters no cinema não tendem a ser tão agradáveis Porque tem coisas mexidas É por exemplo Robocop Eu não quero ver um novo remake do Robocop Robocop já é perfeito do jeito que é lá com o Vanhoeven Superman lá do Christopher Reeve Eu não preciso de um remake ou um reboot Faça outro filme do Superman Na origem já foi estabelecido ali Eu quero ver um novo, um novo, como contar a mesma coisa de novo Isso é o que está acontecendo no cinema No caso do Atacompatista 2 Eu gosto de ações, mas realmente eu acho que é tão necessário No caso do Atacompatista 2 E agora que esse é o trailer para a gente ter alguma ação O que vocês acham? Eu sei que teve gente que conhece muito mais a obra de Ariana Praticamente eu só li mesmo o Atacompatista 2 Depois de um tempo de escola Faz muito tempo Mas eu já vi várias palestras do Adriano Soares Era incrível ver as palestras dele Realmente a gente aprende divertindo Ele tem um ótimo humor na própria conversa Então é um bom livro O filme é melhor Deixando claro Que um personagem muito importante no livro É o narrador Que é um pano Esse palhaço Mas do jeito que o filme foi contado Ficaria estranho Aparecer um palhaço E também se colocasse o palhaço No filme agora Ficaria mais estranho ainda Enfim E voltou alguns personagens Claro João Grilo Chico Estão de volta Celto Mello Mateus Nastergaire Estão de volta João Grilo Tá muito bem O jeito que a gente viu Atrás Mas eu não achei o Celto Mello Um Chico Tão consciente Sabe Parece uma coisa Meia foda Algumas falas O jeito que ele fala É muito caricata Eu não senti A entrega Do pé Eu não sei Do que foi mostrado Do 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 Chico Lembrando Que é só um teaser Muita coisa Pode ser mudada Ainda Na verdade É difícil Eu não vou julgar Um filme Que nem eu Por um trailer De um minuto E não me deixou Boas impressões Não achei nada Engraçado Poxa Não dá pra dar Eu não consegui Dar uma risada Nesse trailer Embora O João Grilo Esteja Totalmente Perfeito No papel ainda Eu não achei O Chico assim A Rosinha Que é interpretada Por Virgínia A personagem dela Volta E o que o trailer Mostra É Que ela não está Mais com Chico Ou se divorciaram Ou ela Ela o abandonou Algo acontece Chico A ficar meio Deprimido João Grilo Não está mais Junto de Chico Chico parece Que ganha a vida Contando O que se passou A grande história Que aconteceu deles Com os cangaceiros Inclusive Henrique Dias Vai voltar Como o Joaquim Brejeiro Que era um dos Cangaceiros Principais Lá do bando Lá do primeiro Filme Mas A gente vê Também Thais Araújo Aparecendo Como Maria E eu falei Aqui E o papel É bom Para ela Até porque A imagem Católica Uma das imagens De Maria É a Nossa Senhora Aparecida Que ela é uma imagem Negra E ficou perfeito Para Thais Araújo O que eu falei No primeiro E vou falar agora É que Fernanda Montenegro Foi perfeita também No papel de Maria Para aquele filme E eu não sei Por que mudaram Se vai explicar Alguma coisa no filme Tá Eu acho as duas Ótimas atrizes Embora eu não acompanho Nada de novela Tá Então Com certeza Esse povo Geralmente trabalha Na Globo Estão fazendo alguma novela Eu não acompanho novela Mas eu acho Duas ótimas atrizes Eu não entendi A troca mesmo Por que trocaram A Montenegro Pela Araújo Embora eu goste Da interpretação Das duas Né Mas realmente Por que trocou A Fabiola Nascimento Ela está no fim E ela interpreta Uma personagem De um outro livro Do Ariano Suassuna É Talvez outras coisas Desse livro Também estejam Nessa história Nós teremos Coisa de política Ainda vai ter Um coronel Então vai ter Aquela coisa Querendo ou não Ainda vai ser O final Quem sabe Do coronelismo Né Vinte anos Depois daquilo Né Já está chegando Um pouco mais De De evolução Ao interior Que o nordestino Que era tão sofrido Naquela época Bom No Brasil O Brasil todo Continua sofrido Mas Naquela época Era um pouco mais Outro problema É que o primeiro filme Foi todo filmado No nordeste Né Na Paraíba Eu não lembro o nome Da cidade agora E esse foi todo Em estúdio O filme pode ser bom Isso não quer dizer Que o filme vai ser ruim Por isso Mas houve uma entrega maior Né No primeiro filme Isso demonstra Nesse segundo Vamos ter que esperar O resultado final A questão é que Não me empolgou Com certeza Eu assistirei O filme está marcado Para chegar no dia Vinte e cinco De dezembro Deste ano Né É uma data Já perto do fim do ano Eles esperam ter Muitas pessoas Indo ao cinema Mesmo Aproveitando os feriados De começo E fim E começo De ano novo Mas é um filme Que não me empolgou Eu sei que daqui Para o lançamento Vai ter novos trailers Explicando um pouco mais Do filme E tal Mas É Realmente Não fiquei Não fiquei Muito empolgado Eu posso estar errado É Porque no geral Os filmes nacionais Ultimamente Cara Eu acho Praticamente impossível O primeiro O Alto da Compadecida Ser lançado hoje Do mesmo jeito Que foi filmado Há 20 anos Fazer aquilo mesmo Hoje em dia Hoje em dia A gente sabe O mimimi O mimimi que está Mimimi de um lado Dos lacadores Mimimi do lado Do povo da mitada Então Poxa É cheio de extremos No Brasil E isso tem estragado Muita coisa Que poderia ser Muito bacana Em várias áreas Isso não só Né Brasileiro Mas no mundo Do entretenimento Cara A cultura woke Tem mudado Muita coisa E aí vem extremistas Que por não aceitar O woke Também gera Um extremo Para o outro lado E cara Parece que é difícil Sentar Assistir E se divertir Com um bom filme Hoje em dia Espero que seja Um bom filme Estou na torcida Para ser mesmo Um bom filme Mas Não foi a impressão Que me deixou Digo o que vocês acham E nos vemos No próximo vídeo Valeu Tchau